Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar A recordação vai estar comigo aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for E dança só um mar, guardarei no olhar O amor mais perfeito encontrar O amor mais perfeito encontrar O amor mais perfeito, o amor mais perfeito O amor mais perfeito, o amor mais perfeito A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar O amor mais perfeito, o amor mais perfeito, o amor mais perfeito Olha só oиться aí Oito desde que prevalent あと pouca a season Cultural com direção Oito desde que克 Super